Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma parte da nossa aula sobre verbos de enunciação. Sou professora Adeli e vamos trabalhar a língua portuguesa trabalhando esses verbos que eu já expliquei para vocês na outra parte da nossa aula. Verbos de enunciação é aqueles verbos que expressam a maneira como os personagens vão se expressar, a maneira que eles vão se expressar ali. Como eu já falei, verbos expressam a ação, fenômeno da natureza ou estado. E verbos de enunciação, especificamente, eles expressam a maneira como os personagens vão fazer isso na história que a gente está lendo ou então escrevendo, registrando. Vamos ver alguns exemplos e relembrar como aplicar esses verbos da maneira correta. Acompanhe comigo, Natália, para você compreender um pouco mais. Vamos lá. Usos dos verbos de enunciação. Olha o exemplo aí. Vou perguntar à prima Ana. Se você observar esse texto que eu acabei de ler e você acompanhou aí, tem alguns verbos em destaque, sublinhados, que são esses verbos, essas palavras com tracinho embaixo. Eles estão sublinhados e esses verbos, especificamente, são verbos de enunciação. Porque na primeira frase, quando ela fala, mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Ela fala uma pergunta. Perguntou o Soraya. Indica aí quem fez a pergunta. O personagem acabou de fazer uma pergunta aí. No caso, Soraya. A mãe afirmou. Quando ele fala afirmou, ela diz o que ela está afirmando lá embaixo, continuando a fala do personagem. Pode, filha. E ela agradeceu. Obrigada, mãe. Na quarta frase. Exclamou, alegre a filha. Então, está falando o que ela exclamou. Ela estava alegre. Obrigada, mãe. Então, a que horas vocês vão? Já tem outra pergunta. Mas, em vez de ele usar, de novo, o verbo perguntou, né, para não ficar repetitivo, ele usou outro verbo que quer dizer a mesma coisa de uma pergunta. Indagou a mãe. Indagou e perguntou. Tá? Verbos diferentes, embora tenha o mesmo sentido, né, perguntar, fazer uma pergunta aí. Ainda não sei. Respondeu o Soraya. De novo, indicando uma resposta aí. Então, vocês estão vendo os verbos de enunciação, como nós podemos usá-los em um texto e ou então identificá-los na escrita aí. Esses verbos são fáceis de a gente identificar, né, porque eles indicam como a maneira, né, a maneira como os personagens, afinal, vão se expressar, como eu já expliquei. Então, vamos ver alguns conceitos sobre o verbo de enunciação para relembrar de novo. Acompanhe aí na tela de novo. Continuando. Vamos lá. Olha só. O uso de verbos de enunciação é essencial para estruturar o texto narrado e atribuir as falas das personagens de forma objetiva, evitando que o leitor se confunda. Contudo, o excesso de verbos de enunciação leva a um texto pausado e repetitivo, com pouca fluidez e dinamismo, principalmente quando não há diversificação na escolha dos verbos de enunciação. Assim, embora o uso dos verbos de enunciação seja essencial, deverá ser feito de forma moderada. Como eu fiz, eu li com vocês um exemplo no início da aula, né, o verbo perguntou, eu não fiquei repetindo naquele texto. Então, eu coloquei indagou, que é o mesmo sentido, mas verbo diferente, né, uma palavra diferente. Para a gente não ficar toda hora, respondeu, 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 respondeu. Então, essas repetições em uma escrita, ou até mesmo num verbo, perdão, num texto que a gente for ler, torna o texto cansativo. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, conforme o conceito que a gente viu aí, tá? Essas repetições, ou exagero de verbos de enunciação numa escrita, tá? O verbo, ele tem que ter essa coerência aí. E outra coisa importante, na hora que nós formos escrever, é importante a gente ler e releir. Você leu, fez a escrita e você fazer uma leitura, que você consegue perceber na leitura, quando você faz essas repetições de palavras, o que não é legal na escrita, tá? Quando a gente é avaliado numa redação ou no texto escrito, o educador, a pessoa que está avaliando, ela analisa esse ponto. E esse ponto a gente perde um pouquinho se a gente fizer essas repetições. Então, é por isso que é importante, quando você fizer a escrita, você também fazer uma leitura. Não importa quantas vezes seja necessária. Até você perceber que o seu texto está da maneira correta, de maneira clara e objetiva, e sem repetições, para não tornar ele cansativo e perder até o foco da sua mensagem, que você está registrando ali e quer transmitir para a pessoa que for ler. Tá bom? Então, para a gente também concluir também a nossa aula, eu vou fazer mais uns exemplos com vocês aqui agora. Vamos lá? Vamos aqui para o nosso texto. Vamos lá. Realizar a atividade abaixo, completando com os verbos corretamente. Então, a gente vai completar com os verbos que estão faltando, verbos de enunciação. Tá bom? Vamos lá. Depois de passarem a tarde inteira jogando futebol, só lembrando que o nosso texto inicia aqui, porque é um trecho do texto que a gente está trabalhando, é o texto completo. Então, eu inicia aqui. Depois de passarem a tarde inteira jogando futebol, os dois irmãos, Lucas e Pedro, sentaram-se na grama cansados. Então, Pedro... Olha só, dois pontos. Posso usar o verbo, ó. Perguntou. A gente acabou de ver os exemplos, eu posso usar esse verbo aqui, ó. Perguntou. Dois pontos, né? Indica que ele vai fazer uma pergunta. Olha só. Você está com fome? Isso é um verbo de enunciação. Lembrando que, é claro, tem outros verbos em nosso texto, mas a gente está trabalhando com foco no verbo de enunciação, porque ele indica o que o personagem, a maneira que ele vai se expressar. No caso, ele fez uma pergunta. Você está com fome? Então, usei o verbo de enunciação, o verbo perguntar. Pedro perguntou. Tá? Continuando. Muita fome. Lucas respondeu. Ou exclamou. Vou colocar respondeu. Tá? Coloca o outro verbo de enunciação. Respondeu. Quem respondeu? Ó, Lucas. Ele falou muita fome. E é interessante a expressão que ele continua. Passando sua mão pela barriga, para completar o sentido da forma como o Lucas se expressou, né? Então, ele falou muita fome. Ou seja, ele fez o quê? Tô com muita fome. E para dar essa ideia para quem a gente está lendo, a pessoa escreveu aí, deu a entender o que o Lucas fez. Ai, muita fome. É a maneira como ele respondeu, né? Se expressou. Continuando. Vamos lá. É interessante, ó. Sempre tem uma travessão no início das falas do personagem, né? O que você acha de irmos escondidos, pegar um pedaço do bolo que a mamãe fez hoje? Pedro. Hum. Posso colocar aqui, ó. Disse. Acabou de dizer isso, né? Verde eu falar perguntou, como eu fiz anteriormente, mas não repetiu. Posso colocar ali disso, que afinal ele já falou. E ainda continuando, ó. Com o sorriso no rosto. Da mesma forma do verbo anterior. Oh, o que você acha de nós irmos pegar um pedaço do bolo que a mamãe fez? Disse. Ele animado com o sorriso no rosto. Ele estava animado para pegar aquele bolo. De Feriné, que ele falou com muita fome. Ele fez a expressão, muita fome. E outro disse, o que você acha de pegarmos um pedaço do bolo que a mamãe fez, né? Com o sorriso no rosto. Porque ele estava animado para comer do bolo. Então, dá ideia do que os personagens estão sentindo aí. Estão se expressando. Ok? Continuando. Final da historinha. Vamos lá. Com o sorriso no rosto, né? Que alguém vai te falar. A maneira que ele se expressou, né? Ele disse essa frase dessa forma. Então, eles se levantaram e correram para a cozinha. Tendo cuidado para entrar lá sem fazer barulho. Então, a gente viu aqui no texto que nós vimos, ó. O verbo perguntou, respondeu e o verbo disse. Que são verbos de enunciação. Indico como o personagem vai se expressar. Lembrando, ó. Então, o pebro perguntou. Indica que o personagem vai fazer uma pergunta aqui. E é interessante. Ele se respondeu. Ele não está com dois pontos. Como nos exemplos anteriores que nós vimos, né? Está aqui no meio, ó. Separado por uma virgo. Ele fala muita fome. Porque indica que ele respondeu passando sua mão pela barriga. A maneira como o personagem aqui, no caso, o Lucas, se expressou. Ele estava com muita fome, passando a mão pela barriga. E o que você acha de irmos escondidos, pegar um pedaço do bolo que a mamãe fez hoje? Pedro disse, ó. Com um sorriso no rosto. Nos dá a ideia também que ele estava empolgado. Ele estava animado para comer um pedaço do bolo, tá? E eu não precisei falar que ele perguntou de novo. Afinal, ele fez uma pergunta, né? Ponto de interrogação aqui. Mas indica que foi ele que fez essa pergunta e disse isso com um sorriso, ó. No rosto, tá? A maneira que ele se expressou. Por isso que esses verbos respondeu, perguntou e disse, eu classifico ele como verbos de enunciação. Porque eles, embora sejam verbos, indicam uma ação, é claro. Mas indica como o personagem está se expressando. Como eu falei, muita fome. Passando a mão na barriga. Demonstra como o personagem realmente está com muita fome. O outro falou assim, ah, vou pegar um pedaço lá na cozinha. Vamos, que a mamãe fez? Com um sorriso no rosto. Indica que ele está animado. Afinal, comer um pedaço de bolo, por ele gostar do alimento. Então, esses verbos nos ajudam a compreender melhor o personagem, a maneira como ele vai se expressar. E a gente pode fazer o uso dele na escrita, no texto, quando nós formos registrar. Mas com cuidado para não haver repetições. Tem vários verbos, como a gente viu em nossas aulas, já mostrei alguns exemplos. Tem muitos verbos que a gente pode usar na nossa escrita. E é bom sempre diversificar para tornar o texto um pouco mais interessante, é claro, para quem for ler. Tá bom? Espero que você tenha compreendido. A gente aguarda na próxima aula com outras atividades. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. A gente aguarda na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho